Pólo rouba a cena do fel Pólo rouba a cena do fólo Apoio, Souza Autoelétrica Forte pisos industriais Pólo toca forte do William Para ti rouba a cena envolvida E equipe Los Hermanos Agora é bem mais fácil me entender E até escutar o meu trabalho Fiz por alguns que fez por merecer Sou eu que faço o meu salário Não vim do luxo a minha mente é fértil E já tão dizendo que eu tô louco Não precisei fazer ensino médio Pra perceber que mereço bem mais que um pouco Cobertura na barra, hoje tem show no rio Certeza que é bagunça lá no camarim Essas mina é mamarra Mas depois que viu Siga no Instagram Pólo rouba a cena do fel Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Pólo rouba a cena do fel Estância Véria, Rio Grande do Sul Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom DJ Octavio A vibe que contagia a galera Polo rouba a cena do fel Eu vi vários malandro fraude pousado na minha vitória Vários amigos com o tempo sumiu E aquela mina da infância que não dava bola Pousou no lacosteiro e no corte de mil Fala que me ama hoje é fácil Mas cadê você quando o circo pegou fogo e a casa caiu Já me dá um abraço, fala que tá do lado Me fez de otário e só me iludiu Obrigado mãe, pela oração Te agradeço pai, pela motivação Ontem tava ruim, hoje ficou bom Foi só questão de tempo pra bater a composição Hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no peão Se eles perguntam como é que nóis tá Bota pra gritar, tal do torpedão Vou me forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no peão Se eles perguntam como é que nóis tá Bota pra gritar, tal do torpedão Elas querem saber o que eu faço Eles querem ser meu amigo Pra ver se virar meu sócio Se virar meu sócio Puta como memo Amizade eu não confundo Que negócio é um negócio Negócio é um negócio Quer saber arrastar pra cima Estilo Robin Hood Nós só tira de quem tem o governo De todo mundo Fui atrás do meu futuro Fingindo não ver nada Mas sempre atento Hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no peão Se ele perguntar como é que nóis tá Bota pra gritar, tal do torpedão Agradeça a Deus por mais um dia Tem vários manos meu que tão na correria Em busca do melhor, sua pela família Nós trabalha em cima da batida Tirando gente do crime, mudando vida Levando inspiração pras molecadinha Quem diria, quem diria, quem diria Apoio Souza Autoelétrica Forte Pisos Industriais E equipe Los Hermanos Hoje tem uma lote, pacota nos pacotes Pra guardar no copo Hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no peão Se ele perguntar como é que nóis tá Bota pra gritar, do torpedão E nós tá rumo ao estrelado Bem longe do fim Sem menos conhecia na hora de diferenciar Os que sempre fecharam quando não era bom assim É um boot novo, nós tinha no pé pra nós andar Hoje é na beira de 500 As putas do arrebento Tempo de sofrimento é questão de lembrar Nunca no esquecimento Pra ter discernimento Pra saber quem é que tá com nós e quem é que não tá E hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no peão Se eles perguntar O brabo tem nome Tem nome DJ Gotávio Hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no meu peão Se eles me perguntar como é que nóis tá Bota pra gritar, do torpedão Me fala quem acreditou quando eu não tinha nada Me diz só quem desejou sorte quando era abusão Me fala dos que criticaram a minha caminhada Será que já passaram trecho da humilhação? Então não rendo pra ninguém, me chama de marreto Sem amor com qualquer um, mantendo minha conduta Sem sorrisinho pra invejoso, passapada é bala Aprenda amigo, não é mais, essa porra é postura Ouviu falar daquela frase, o que é teu tá guardado? Agora só procura um mapa e acha esconderijo Acreditar mais em você, se é voraz nessa porra E sempre acreditar no pai, que ele é o Jesus Cristo Eu não quero um amor que suma, sem um amor que some Quem gosta de migalha é pomba, eu quero desfrutar Por isso ver os favelado e bastando nas frose As patizas do condomínio, o rei já vai chegar Hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no peão Se eles perguntar, como é que nóis tá Bota pra gritar, tal do Torpedal DJ Boy Olha aí, zero, zero Passa a visão Siga no Instagram Polo rouba a cena do fel Tô de quatro, uma ola Quantos amigos encontrei só de passagem Colando na boa fase Querendo ter o que eu tenho Mas depois sumiu A minha mente sem um pingo de maldade No olhar sinceridade De quem foi ferido e mesmo assim sumiu Mas Deus conhece o meu coração e me protege Quem vai errar são eles, só nós que não vai errar Imagina se eu tivesse lá no 5-7 Mas seria motivo em dobro deles comentar Que eu lancei uma nave valendo 200 mangos Aprovei uma milha de limites lá no banco Não ligo pra parcela, tô ganhando e tô quitando Pra mim o importante é ver família desfrutando Fude quatro bola, colo da Lacoste Nasco o Big Croc a 24k A cela era bem forte, o tal do Robocop Na frente do Zé Porva pra se atacar Fude quatro bola, colo da Lacoste Nasco o Big Croc a 24k A cela era bem forte, o tal do Robocop Na frente do Zé Porva pra se atacar Você largado pedindo ajuda, cê ia vir me ajudar pra jogar na minha cara Por isso fiz acontecer ganhando seu olhar Cê ficou torto com o recalque com a minha chegada Nem vou falar de quem critica e quer me humilhou De quem zombou da minha cara ao me ver cantar Nem vou falar de quantas lojas o olhar namorou Na frente daquela vitrine não poder comprar E os favelado tá firmão, erram com a maior chavão De Porsche ou de Golfão, nós vai chegar na embaçação Se tá tendo ou não, é a mesma união Forte, forte, maloqueiro, olha a passada de ladrão Fude quatro bola, colo da Lacoste Nasco o Big Croc a 24k A cela era forte, o tal do Robocop Na frente do Zé Porva pra se atacar Fude quatro bola, colo da Lacoste Nasco o Big Croc a 24k A cela era forte, o tal do Robocop Na cara do Zé Porva pra se atacar Me tiraram pra falar a verdade E na realidade a vida é uma escola Nós tá bem de vida na atualidade E é poucas ideias pra esse chupar bola Hoje nós tá pra soco Apoio, polo, toca forte do William E para ti rouba a cena envolvida Hoje nós tá vivendo a vida, lá vão ter Articulado, tudo como planejado Comendo várias, no centro e tirando o nazer É numerado, como as vias de fato Pode falar, o pai tá chato na áudio, TT Fude quatro bola, colo da Lacoste Faz com o Big Croc a 24k A cela era forte, o tal do Robocop Na cara do Zé Porva pra se atacar Fude quatro bola, colo da Lacoste Faz com o Big Croc a 24k A cela era forte, o tal do Robocop Na cara do Zé Porva pra se atacar E ainda bem que o tempo mostra quem é quem Quem me ajudou e quem me deixou na mão Quem hoje quer colar com nós por causa das de cem Só vai viver comigo quem dividiu o pão E o engraçado é saber que eles falam mal Não quer saber de onde vem, qual que foi meu corre Sai pra lá, vistão, tá pousado no navão Cadê o teto do carrão? Cadê o teto da Porsche? Vem na contramão, parasita Zé Ruela Fala da minha vida, mas nunca foi na favela Pra ver qual foi meu corre, pra ver qual foi minha meta Até meu crocodilo tá andando de boca aberta Vou de quatro mola, polo da Lacoste Lasca o Big Croc a 24k DJ Octavio, a vibe que contagia a galera Vou de quatro mola, polo da Lacoste Lasca o Big Croc a 24k A cela era forte, o tal do Robocop Foram poucos amigos que fechou na maré baixa Dá pra contar nos dedos quem tava lá na tripeira Minha realidade não era aquelas coisas Lembro do veneno sem nada na geladeira Mas eu pedi pra Deus, cuidar dos filhos teus Que não me deixasse partir sem viver o que eu vivo Não precisei do seu, corri atrás do meu E hoje eu levo uma memo dentro do esportivo Vou de Big Croc com a fita de couro Joguei jacaré no peito, joguei jacaré no clopo Os menino é ruim, gosta de portar os croco E o meu quatro mola me deixou pisando fofo Vou de quatro mola, polo da Lacoste Lasca o Big Croc a 24k A cela era bem forte, o tal do Robocop Na cara do Zé Popa pra se atacar Vou de quatro mola, polo da Lacoste Lasca o Big Croc a 24k A cela era bem forte, o tal do Robocop Na cara do Zé Popa pra se atacar Vou de quatro mola, polo da Lacoste Lasca o Big Croc a 24k A cela era bem forte, o tal do Robocop Na frente do Zé Popa pra se atacar E aí